Oi, meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar como a gente vai estudar modos do jeito certo. Bem-vindo, a gente vai fazer um mega mapeamento ano que vem, que é o quê? Um modo por dia, um tom por semana, quatro meses de campo harmônico maior, quatro meses de campo harmônico da menor harmônica e quatro meses da menor melódica. Ou seja, é um mapeamento gigante, mas tem muita gente com dúvida como é que a gente vai estudar. Veio gente me pedindo shape, eu fiz um vídeo atacando os shapes. Então eu quero mostrar agora como que a gente vai estudar, como que eu quero que a gente faça. É um estudo que eu chamo de estudo multitarefa, né? Porque a gente vai aprender um monte de coisa enquanto a gente estuda isso. A gente vai estudar percepção, a gente vai estudar improvisação, a gente vai estudar técnica e também vamos aprender a mapear os modos, vamos de quebra estudar um monte de intervalo. Então isso aqui vai melhorar bastante a nossa musicalidade e a gente vai conseguir pôr o modo no ouvido. Faça um convite pra você entrar no repertório avançado e ouvir coisas que tenham esses modos. Como assim? Tem uma coisa que a galera às vezes não faz. Vai estudar modo, vai estudar menor melódica e não ouve música que tem isso, né? Tipo assim, não quero falar mal de nenhum gênero e tal, mas vai ouvir um jazz, vai ouvir uma música brasileira, vai ouvir um Milton Nascimento, vai ouvir um Edu Lobo, vai ouvir... Vai ouvir jazz. Tem um vídeo meu aqui, como escutar jazz. E vamos entrar nesse tipo de música que tem acordes mais dissonantes também, porque não adianta muito você estudar esses modos se você não toca a música que tem eles. Então, se você toca a música que não tem eles, não tem às vezes nem por que muito estudar, sabe? Então, faça esse convite aqui. Bora estudar e bora evoluir o repertório também. Vamos ouvir essas músicas, né? Que tem esse tipo de coisa e que vão aparecer esses acordes. O lema desse canal aqui é esse. Eu vou até fazer uma camiseta, cara. Estou pensando aí, o que vocês acham desse ideia? Que é o seguinte, qual música que tem isso? É o nome, uma interrogação, assim. Por causa do seguinte, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. É a pergunta mais recorrente de todas as aulas. Ah, legal, aprendemos tal escala? Qual música que tem isso? Porque, assim, a teoria não serve de nada se você não fizer a relação com o repertório. Então, uma coisa que eu vou fazer diariamente nesse mega mapeamento é qual música que tem isso? Acha um trecho de uma música, acha um riff, acha um pedaço de algo que tenha essa escala que a gente está estudando. Ou que tenha esse acorde, ou que tenha esse campo harmônico, ou que tenha essa cadência. Enfim, todas as estruturas e todas as passagens a gente vai relacionar com o repertório, beleza? Que tal essa camiseta? Que música tem isso? Pode ser interessante fazer um quadrinho por aqui atrás. Eu vou deixar aqui o link do grupo no qual o mega mapeamento vai rolar. Bom, esse mega mapeamento nada mais é do que um jeito de estudar. Então, eu quero que você entenda a essência disso. Não fique dependendo das lições diárias. As lições vão ser o quê? Eu vou falar qual é o modo, qual é o tom. E vou dar algumas instruções gerais. Mas eu quero aqui nesse vídeo de hoje já mostrar pra você como estudar pra que você faça isso por pernas próprias. Claro que vai ter um modo ou outro que eu achar um mapeamento específico. Vai ter uma dica mais legal pra aquele modo. Mas, por enquanto, o que eu quero dizer é que se baseia nesse vídeo aqui pra você saber como estudar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer. Vamos escolher um modo. Hoje a gente vai fazer dó dórico. Então é isso. O que a gente vai fazer? Primeira coisa. Tenta cantar o modo a partir da tônica. Então pensa na estrutura dele. Lá. Tom. Semitom. Por aí que vai. Pensa na estrutura também dos intervalos. Qual é a estrutura? Tem segunda maior. Terça menor. Quarta justa. Quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava, né? E é isso que a gente vai fazer. Vimos a tabulatura dele agora aqui? Não vimos. Não vamos ver. Não vamos. Pega a tabulatura do modo. Joga no lixo. Então, vamos fazer o quê? Vamos cantar ele. Pega o drone de dó. Escreve no YouTube. Drone C. Vai aparecer esse vídeo aqui. Então, aí eu quero que você faça o quê? Tenta cantar ele. Ó. Primeiro passo. Tenta achar fundamental. Dó. Tá aqui, né? Dó. Agora tenta achar a segunda menor, que é meio tom acima. Que não é a nota do modo. É a nota errada. Dó. Ré. Essa nota não vamos querer ela. Então, a gente vai procurar a segunda maior. Dó. Ré. Essa é a segunda. Viu o que ela causa na harmonia? Terça menor. Dó. Mi. Fá. Sol. Tenta ir achando elas. Quando você tá no Mi, ó. Mi. Fá. Mi. Fá. É um tom de distância. Um tom. Sol. Lá. Um tom de distância também. Essa é a nota mais dissonante do modo. E ela é difícil em relação à terça, né? Lá. Mi. Lá. Mi. Então, faz isso. É bem legal. Si. Quer dizer, esse é o Dó. Si. Bem. Bemol. Si. Lá. Si. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Faz isso. Tenta achar as notas de cabeça. Faz os saltos. Dó. Ré. Dó. Mi. Dó. Fá. Dó. Sol. Dó. Lá. Dó. Si. Dó. Dó. Meu ouvido é um ouvido brilhante? É um ouvido que sempre foi bom? Não. Pelo contrário. Meu ouvido era um cocô no começo. Mas eu treinei isso pra caramba, cara. Fiquei tentando achar. Tenta cantar afinado, sabe? Isso vai ser muito bom pro seu ouvido melhorar. Tenta sufejar o negócio. Putz, Renato, mas eu não consegui. Eu preciso de uma coisa mais básica. Faz o seguinte. Põe a escala no ouvido, então. Vamos fazer uma coisa anterior a isso. Pensa assim. Tenta cantar primeiro. Não conseguiu? Volta pro negócio. Mas tenta cantar. Sempre tenta. Sem conseguir. E tenta de ouvido. Faz isso que eu fiz. Faz o errado. Dó. Dó. Ré. Dó. Ré. Dó. Ré. Dó. Mi. Opa. Aqui mi. Ó. Mi natural. Mi. Terça maior. Não é o que a gente quer, né? Então. Faz os errados também. Pra depois você fazer o certo. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Aí depois toca no baixo. Vê se deu certo. Certo? Pra você verificar. Mas aquela coisa que eu falei. Se deu errado. Vem no baixo. Agora vamos fazer no baixo. Põe as notas no ouvido. Vamos pôr uma por uma. Toca tônica. A gente é muito acostumado com tocar tônica, né? A gente é de baixista. Aliás, fundamental. Toca todas que tiver no seu baixo. Acha todas, ó. É dó. Tem que saber onde tá todos os dó do baixo. Dó aqui. Dó oitava. Dó aqui. Dó oitava. Aqui é só pra quem tem baixo de seis. Aqui é pra quem tem baixo de quatro. Aqui é pra quem tem baixo de quatro. Aqui, ó. É pra quem tem baixo de quatro. Precisa regular o oitava. A corda velha também. Aqui, ó. Pra quem tem baixo de cinco. Aqui, pra quem tem baixo de cinco. Ou seis também. Então faz isso. Acha as notas. Agora vamos fazer o seguinte. Segunda. É o ré, ó. O que que ela causa na harmonia? Pensa nisso. Tenta achar. É uma coisa meio dramática, né? Eu acho a corde menor que para na nona. Faz esse tipo de melodia, ó. Inclusive, se você quer compor uma melodia triste, pode ser isso, né? Legal, né? Então tomo aqui a segunda, ó. Vê o som que ela causa. No grave. Acha todos. Certo? É isso. Faltou esse. Mas ninguém vai tocar essa nota aqui, né? Mas beleza. Tá bom. Terceira nota. Terça. Aqui é uma nota do acorde. Como ali só tem o baixo, ela até é interessante, porque você não sabe qual é a terça. Mas assim, se tiver o acorde sendo tocado, ela é uma nota bem óbvia. Assim como a quinta. A quinta não adiciona quase nada, né? Sol muito bem também. Por quê? Porque é uma nota que entra quase dentro do tom, né? Aí é a terça, ó. Uma nota do acorde. Mas ela define bem o acorde aqui, no caso, porque ali não tem terça. Então quando você toca aqui, você tá dando uma informação nova. Aí. Quinta. Quarta, ó. A quarta eu acho muito legal. Ela também gera um afastamento da tônica, né? Parece que você foi pra um outro acorde. Sétimo. Então, é um jeito de você tensionar, né? Quando você toca a tônica terça aqui, você tá tocando notas óbvias. Quando você toca o arpeixo do segundo grau dele, você tá tocando só as tensões, ó. O que eu tô fazendo aqui? Estou tocando Ré menor 7 sobre Dó menor 7. Por quê? Vai cair só nas tensões, né? Aqui é legal. Gera um afastamento da tônica, ó. Segunda, quarta, sexta e aqui a própria tônica. Agora, a sexta. Essa é a nota bomba, né? Essa é a nota mais legal do molo, do dórico. Por que que ela é legal? Ela é um trítono com a terça, né? Então ela gera essa tensão. Ele é muito legal. Sétimo. Acho uma música que tem isso. Qual é a música que tem isso? Baião menor é dórico, né? Estou achando músicas modais dóricas. Vamos fazer a lista de músicas modais dóricas. Por exemplo, começo do wave. So what? Põe um monte aí. O que a gente vai fazer agora é intervalos, corda por corda e duas cordas por vez também. Então vamos fazer o seguinte. Segundas em uma corda só. Estamos no dó. Acha a sétima dele pra baixo. Beleza. Ré. Estou achando as segundas. Onde tem segunda maior e onde tem segunda menor. Lembra que eu falei que era um exercício de improvisação também? Faça melodias com isso. Certo? Então vamos fazer segundas em duas cordas. Então vai ser dó, ré solto, ré, mi bemol na casa 1, mi bemol e fá na casa 3. Agora aqui fá e sol. Agora sol, lá. Lá, si bemol. Si bemol, dó. Por aí vai. Então ó, ficou. Muito legal esse exercício. Muito bom mesmo. Faça isso. Agora terças. Vamos fazer terças na mesma corda. Dó. Dó. A sua terça. Aí ré, sua terça. Ó. Faz descenda também. Beleza? E agora terças em cordas diferentes. Beleza? Agora, quartas. Isso é muito bom, né? Para você improvisar. Você quer fazer um negócio descendo, ó. Fazer um... Né? Dá uma frase muito boa já. Só com quartas. Fazendo um modo. Então isso aqui vai ajudar na técnica, vai ajudar na impressão e vai ajudar no ouvido. Porque a gente está pondo as notas no ouvido. A gente está pondo o modo no ouvido, né? Isso é muito importante. Então, legal. Agora vamos fazer quintas. Sextas. 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 Bonito, né? Sétimas. Oitavas, nem preciso falar, né? Então é isso. Esse é um jeito de mapear. Legal. Fizemos duas e uma corda. Vamos fazer com três agora. Vamos fazer quartas, por exemplo, em três cordas, ó. Onde vai ter quarta? Na tônica. Na segunda. Na quarta. Na quinta. E no sexto. Certo? Aqui que vão estar as quartas. Olha que legal para você fazer, ó. Temos aqui. Então, olha que legal para você fazer. Quartas dentro do Dórico. Legal? É muito legal para você fazer uma frase, né? Por exemplo, faz isso aqui, ó. Então é isso. Aí fizemos uma coisa bem legal. A gente viu todas as notas do modo como soam. Tentamos cantar a escala. Fizemos vários exercícios. Depois colocamos nota por nota no ouvido de novo. Depois a gente mapeou corda por corda. Intervalo por intervalo. Duas e três cordas ao mesmo tempo. Acho que isso já está bem legal para um primeiro momento. Beleza? Então, espero ter ajudado. Esse exercício eu mostrei aqui como que eu faço. Como que eu gostaria que vocês fizessem. Vai levar o quê? Uns 20, 30 minutos por dia. Mas é um exercício muito legal. Um modo por dia. Uma tonalidade por semana. Beleza? Pode fazer um mapeamento comigo. Ou pode fazer por sua conta. Vai ser bem interessante também. Valeu e obrigado.